E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de Eterna Noctis, Metroidvania é sensacional para multiplataformas, e a gente pretende fazer a área do laboratório submarino, algo assim, vamos lá? A gente está aqui na Bahia Infinita, no último vídeo a gente fez a área dos sonhos, que é tipo um templo no céu, parece o templo do mestre Karim, lá do Dragon Ball. Hoje a gente pretende ir para esse laboratório submarino, não sei se é laboratório submarino, no título vai estar escrito certinho. Vamos falar aqui com o metroviário, Fortaleza Submarino. Vamos lá, vamos de condução. Beleza, chegamos aí de trem. Cara, é uma Fortaleza Submarino, eu acho muito lento a animação do trem. Mas está bom. A Fortaleza Submarino consiste em cinco andares e um chefe. A gente teve que voltar para o início. Porque não tem muito o que fazer sem um determinado cartão que você encontra logo de cara. Vamos lá pegar o cartãozinho. Meu Deus. Que da hora, hein? Levemente difícil, né? É um pequeno desafio. Aqui, a gente fala com a primeira máquina. Já temos aqui atualizados. Abre aqui onde a gente tem que pegar o cartãozinho. Pelo menos a volta não é tão traumática, né? É muito mais simples. A gente derrotou todos os inimigos. Poderíamos, né? Tentador de cabeça. Nossa, que burrice. É, eu acho que não vai dar não, viu? Tá. Vamos de novo. Um a menos. Tudo é fazível com calma. Beleza. Só quebrando. Feito. É muito complicado aqui o ângulo é pequeno, né? Mas deu certo. Vamos lá. Um inimigo que cria inimigos. Derrotado. Maravilha. A gente tentou isolar os inimigos, inicialmente. Até que conseguimos isolar bem. Feito. Agora é só voltar, né? Tem essas bombas no chão que a gente já conhece. Feito. Agora sim, a gente pode avançar com o cartão. A gente precisa encontrar o cartão em todos os andares. Para continuar avançando no jogo. Pelos andares, né? Pelos andares. Pelos andares. Tá, não deu certo o meu plano. Você joga aqui? Eu quero muito pegar... Um pedaço do vitral. Pelo jeito, eu vou ter que matar esse inimigo. Beleza. Vamos lá. Tentar de novo. Errei. De novo. E aí, conseguimos o vitral. Fragmento de espelho obtido. E avançando aí com cautela infinita. Tá aqui, tá aqui. Desgranhento. Esse é o inimigo que menos dá dor de cabeça, provavelmente. Esse aqui, se eu não me engano, é novo, viu? Esse aqui é maravilhoso. Tem um laser. Ele explode. E aí, eu vou ter um laser. Ainda tem os tiros. Por que não, né? E ele é pesadíssimo, ó. Que horas de vez que a gente tá batendo nela. Não, é brincadeira. Quase um mini-chefe. E a gente já encontra o elevador. Mas não é isso que a gente quer agora. Ah, tá. E aí, que maravilha. Ah, tá. Isso aqui é pra voltar. Isso aqui é pra voltar. A coisa não é nada boa. Nossa senhora. O míssel perseguidor não é brincadeira. A gente vai precisar ter um domínio aí pra derrotar esse tipo de inimigo, viu? Pro chefe. Aqui o chefe. É brabíssimo. Aqui o homem do mapa. Isso aqui é da noite. Não, não quero mais nada. Tá, tá, tá. Agora, com o mapa em mãos, a vida fica muito mais fácil. Eu falei que a vida fica mais fácil? Rapaz, que erro. É, meu, cara. Não é nada fácil. A gente fala com mais um terminal. Fala um monte de bobagem. Nossa, que triste. Eu sinceramente nem sei se é necessário vir por aqui. Mas a gente tá indo. Uh, que bom. Salvou, estourou. Recuperou. Bicho, tá brabo, hein? Nossa, olha que tristeza. Nossa, eu acho que talvez aqui a gente tenha que fazer um... E aí, deu certo. Sabe, parece muito mais difícil do que eu me lembro. Ah, é uma chave. Puxa. Chave do rei das trevas. Batendo nesse menino aqui. Até onde dá. E agora, tem um cartão ali. É que eu pego esse cartão. A gente segue para o elevador. A gente pode escolher um lugar aí. Vamos para o C. A gente tem que ativar alguma coisa nos outros andares antes de ir para o lado direito ali. A gente tem que ativar alguma coisa nos outros andares antes de ir para o lado direito. Eu vou botar um monstro aqui. Nossa, velho. Meu irmão! Que difícil! Já tem mais um computador para conversar com ele. A gente ativa o diálogo antes de tomar dano. Espera vir o foguete. Vamos com calma, vamos com calma. Olha o tanto de bomba que tem. Tem muito menos bomba no jogo normal. Vamos direto. Vou derrubar o robôzinho aqui. Sai mais barato. O robô não morreu. Melhor conseguindo dar um pouco de jump na cabeça dele. Olha que coisa esquisita. Por favor. Conseguimos. Aqui já tem um save. Não vou nem tentar. Vou entregar logo. Resolve isso ai. Pronto. Aqui tem um pauzinho. Nessa brincadeira a gente levantou uma incrível quantia de dinheiros e XP. Vamos ver. Não tem como... Olha, deu dois tiros cara. Começo a suspeitar que em certas ocasiões é mais vantagem tomar o dano só. Vou ficar enrolando. Olha. Hum, acho que alterei a estrutura. Acho que era esse o botãozinho que a gente deveria ter sonado. Que maravilha. A gente podia fazer assim ó. Então ao invés de... Gastar tudo. Olha só. Aí ó. Tranquilão. O cara é muito tenso hein. Vamos tentar aqui direto vai. Vamos lá. Vai dar certo isso. Que maravilha. Agora a gente entrega aqui. A gente venceu a bunda molícia. Não dá para falar com esse robô. Houve um momento que eu falei que isso aqui seria fácil hein. Vamos lá. Isso é incrível. Tem um save aqui. O que é que temos aqui? Ah, encontramos mais um encaixe de poção É, valeu Toda a dor? Talvez, é valido, viu? Não Ah, meu Deus Tem um encaixe de poção Para o lado direito Foi muito difícil pegar, viu? Foi muito difícil Mas valeu a pena Era mais ou menos isso aqui que era para ter explorado Por algum motivo a nossa alma está aqui Não entendi bem o porquê Mas está lá Tudo bem Vamos usar uma dessas maravilhosas poções Nossa, o que que faz aqui? Eu não quero nem saber Esse andar é um pesadelo Vamos voltar para o Converse BD Meu Deus Agora que a gente ativou aquele negocinho A gente pode para o lado De volta a esta área Tão legal Spamar esse menino E assim que faz A gente finalmente consegue O cartão Para abrir essa porta Você tem que ir no cartão No andar C Explora o andar C Daí você volta para cá Todo esse sofrimento Todo, todo, todo esse sofrimento E a gente consegue ir para o andar B O bom é que ele salva no andar Ele já vai ativar os recursos de defesa Primeira coisa que a gente vai fazer É ir para o trono Dá uma olhada na dificuldade desse trem Nossa, não tem dó de você não Através desse trono Você consegue sair desse inferno Temporariamente Olha isso Aqui até parece que é uma parte elétrica Pura maldade isso aqui Nossa senhora Tanto de inimigo que tem Cruel demais Vamos carregar Para as poções de saúde Que foram nos dados Mais uma poção de saúde obtida Eu nem sei se a gente está indo para o lado certo Bom, se tem esse computador Talvez Grudar-me nele Espana Do jeito que tem que ser Ixi Que maravilha Não tem um lugar de descanso não Não tem um lugar de descanso não Não tem um lugar de descanso não Só nessa brincadeira Deu tudo errado Esse negócio aqui é um inferno Olha isso A quantidade de inimigo que tem esse mesmo comportamento que esse cara aqui Não é pouco, viu De jeito nenhum Nossa, velho Olha isso Olha isso Tanto de coisa É puta pesadelo, cara Beleza, um murinho Isso aqui Vou ver se é mais fácil Para o lado direito Para o lado direito Para o esquerdo Não, não tem fácil não Oh, deu certo Aqui um outro computador Beleza, um save Beleza, um save O que a gente fala com esse robô Tem uma peça Tem uma peça ali É uma gema Vermelha As gemas vermelhas É necessário vir aqui É necessário vir aqui Para ter essa mensagem Mas ali tem uma gema Vermelha Que é um É bem late game Deixa eu ver Que puta Que bagulho Infernal Não tem outro nome Para isso aqui A gente tenta A gente tenta ir mais devagar Para não se complicar Mas não tem jeito Não tem tempo bom O que faz aqui Além de chorar Só chora Sair do alcance desse trem Deus livre Nossa Ah tá Olha que maravilha Abrimos um Abrimos um caminho aqui Que era fechado antes Eita Toma explorada melhor Nesse andar aqui Eu só queria entender Por que Por que Por que Por que Ah aqui ó Realmente tinha uma parte Que a gente não foi Nossa Que maravilha De lugar Tem um olhinho ali atrás Olha que maravilha Que bonito Não foi tão traumático Não foi tão traumático Quanto eu imaginei Aqui sim Aqui Tá bem traumático Como é que eu vou Como é que eu vou Como é que eu vou Fazer isso Acabamos de descobrir Acabamos de descobrir Que não temos como Pegar esse cartão A gente acabou de descobrir Da melhor forma possível Duas coisas Primeira Essa área Que a gente não tinha explorado A segunda É A gente não consegue Pegar A gente não consegue Pegar O próximo cartão Meu Deus A gente não consegue Pegar o próximo cartão Sem usar aquela chave Que a gente pegou No começo Aquela chave Essencial Tem que ir lá Na biblioteca Fazer um desafio Ou é a 6 A porta 6 A gente vai liberar Aquilo ali Então tá bom Vamos lá Vamos fazer Que maravilha Que maravilha E aí Pronto Abrimos uma Abrimos uma das portas Vou abrir agora a parte esquerda Se jogar Aqui Pra facilitar A vida Putz A porta foi Tranquilíssima Vamos fazer a terceira Terceira parte Nossa Que grosseria Na ansiedade De fazer rápido Faz tudo errado Agora a última Deve ser um pesadelo Tão simples Tão simples Eu tô achando Que isso não é O que eu tô achando Que é Isso É exatamente O que eu tô achando Que é Então é A porta 6 Que a gente encontrou Ah, espere Talvez não seja Tão fácil É, realmente Talvez não seja Agora com 3 Flashes A gente consegue Sim Pegar o cartão Pra porta Ah Agora sim Não A margem de erro Também Cruel demais Muito cruel Encontrei o outro cartão Convés A Convés A é bem menorzinho Deixa eu carregar os 3 Antes de tentar Ir Que maravilha Perfeito Pegou a chave A gente explorou Toda uma área Absolutamente Sem a menor necessidade Mas no final Tudo que tinha que ter feito Tudo que a gente tinha que ter feito Era Nossa, velho Chega Era Apenas Ter usado a chave Que encontrou Lá no Andar D Simples Simples Daí Ido direto Pro templo Pro biblioteca Falado com o velho Acho que eu estou mais confiante Se elecou na massa Opa, tá, tá, tá Vamos, vamos Certo, tá Tá bom Que que é isso, cara Você não pode falar essas palavras É um canal familiar Ó, que beleza Essa parte é mais fácil Vocês podem ver Infelizmente Eu fui falar que Essa parte era mais fácil E aí Eu Sofri a retaliação Do universo, né O universo não permite Que você conte vantagem Que maravilha Ali está o cartãozinho Olha que tranquilo, ó Como é que faz Deve ter alguma coisa Que indica O que que eu estou errando Peraí que eu tive uma ideia Aí Deu certo Metade do cartão Ai que delícia, hein Maravilha, conseguimos Ah, que legal Aqui de novo Sabe o que acontece, né Se a gente não conseguir Se a gente não consegue Fazer o negócio direito Eu achava que a gente Ia voltar lá pra trás Ainda bem Que eu estava errado Calma Calma Esse jogo castiga muito, né Ele não tem dó Da gente, não Ai que maravilha Quero nem saber Vou aqui direto E aqui A vida fica um pouco mais fácil Retiro o que eu disse Isso aqui é um inferno Era um inferno No fácil Essa parte é um inferno Eu não consigo nem calcular A dificuldade disso aqui Não é difícil Nossa Ó Eu vou entregar Eu vou entregar Aqui, ó Tá Um bugga Inferno final mesmo. Que maravilha, que maravilha, temos um, um. Ah, que maravilha, tem um negócio aqui. Não parece tão traumático, mas é. Ah, isso foi rápido. Não tem jeito disso aí. Cruel demais, cara. Cruel demais. Pegamos a chave. Minha... Ah, quase, hein. Nossa, quase, quase, quase. Pegamos a chave para o nível administrador, onde a gente vai enfrentar o chefe. Vamos para o núcleo. Cara, que pesadelo. Parabéns para quem zerou esse jogo no difícil, viu? Não é muito, não é nada fácil. Agora é o chefe, né? É o chefe. Vocês estão prontos? É o inferno, viu? De volta ao chefe. A gente já não está tão contente com os resultados. A gente já está lá com os resultados. Debramos um lado Debramos o outro Vai ficando muito rápido Quebramos o terceiro braço dele É um momento Razoável Nossa Não pode comemorar Não pode comemorar Quebramos, conseguimos Vamos carregar Porque a gente nunca se sabe Eu espero que eu não tenha Xingado muito Durante a gameplay E a gente consegue Essa chave mecânica Mas tem mais um negócio Que é importante E é isso o objetivo do vídeo Esse é o objetivo Aí o cristal Agora a gente tem o cristal do caos Que é o objetivo do vídeo Eu vou encerrando por aqui A gente Mais de duas horas gravando Vai ser difícil editar Espero que gostem Se gostarem Deixem o like Se inscrevam no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga Jogos de Metroidvania E recomendações Esse é os três Muito obrigado Que estão assistindo Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade